BALA MEU! Aquele que eu já... Vai explodir! É a cobra do Harry Potter, pô! PUTOS! Aqui eu estou falando pra vocês, é o SMzinho, bem vindos a mais uma segunda-feira no canal da Ubisoft e TV Brasil. Estou com o meu querido, maravilhoso, Fábio Cogoros, Johnny Blue e Marcos Rossi. SMzinho Off de Oglota. É... É... Meu amigo, o Vitor é multifacetado. Agora se liga aí, se liga o Vitor, só não tem alguma coisa. A gente vai poder falar o nome desse rapaz que está com a gente aqui hoje? JOSEPH RENESH? Sou eu, sou o Zé Renato. Não, não, o Beneshtsu. Ah, o Ben... Não, aqui ele só foi banido na Twitch, não foi banido no YouTube, não, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Pode falar o nome dele, né? O Beneshtsu está aqui então. Meu amigo banido. Le Banid. Eu vou na academia porque eu sou um cara que fibra. E lembrando, Bose, toda segunda-feira estamos aqui moralizando o procedimento na Ubisoft TV Brasil para fazer a sua semana começar com o pé direito ou esquerdo, depende muito do jeito que você queira. E é isso. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da Ubisoft TV Brasil. Geralmente eu faço isso no final, não sei o que acontecer, eu tô fazendo isso agora. Eu acho que deve ser o tempo que a gente ficou sem gravar. Muitas loucuras acontecendo, Johnny Zuffo sendo banido, loucuras de um lado pro outro, até porque ele foi banido de graça. Foi, né, Fábio? É verdade. Que graça, velho. Que graça, que graça. Assim como... Assim como os conteúdos da Plutu TV. O Beneshtsu está muito gatuto, velho. É o rei do marketing. Tô achando que a minha câmera tá meio lá, meio lá pra cá. Eu vou... Aqui, ó. Só... É meio lá? Meio lá? Meio lá? Meio lá? É, eu... Eu antigamente ficava no meio da câmera, depois eu me senti que eu tava muito no canto. Aí eu fiquei, rapaz, tá muito no canto. Perfeito. Todo castigo, todo castigo. É... Orelha de burro, cabeça de ET. Desculpa. O Johnny doido pra rimar, velho. Eu tava quente já, velho. Doido pra rimar, velho. Chega que coçou. As babatanas dele. Brincadeira, cara. Ei, 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 ei. Ei, quanto jogo a derrota do Zé Renacho? Eu sou o Zé Renacho. Meu Deus. É porque ele tá trabalhando hoje. Eita, mataram o rato do banho. Tentaram... Tentaram invadir. Eita... Cá tão furando, hein, mozinho? Aqui em cima. Cara, eu tô procurando aqui o Zé Renacho pra ver, que ele tá em ação ali. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Fábio, aqui ó. Matei um, matei um. Zé Renacho, tô aqui. Não se levanta, não. Como chega, Fabinho? É aqui. Fabinho, vambora. A morra! É, eu tô cego. Tô cego. Me cegaram, me cegaram pra cá. Calma, meu. Nossa, eu tô cego. Calma, meu. Eita, caralho! Aquele cara ali, ele não morre não. Ele é o MacGyver. É, mágico que vim. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. 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 Caralho, Fabinho. Tome, matei ele. O Marcos Rossi, ele virou o José Renato. Corre! Rossi! Eu tô cego! Rossi! 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 Aí! Vão chegar com os meninos. Uau! Mataram o cara lá, Fabinho? Que matou mim? Matou, não? Eu matei. Matei um. Mas, Rossi, fala perto do microfone. Desculpa, eu não tô com equipamento de casa. Tá não, né? Não. Peço perdão, peço perdão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aí, Zé Renato. Cuidado Renato. Eu tô vendo, eu tô vendo. Aumenta meu volume aí, Vitor. Eu tô aumentando já faz tempo. Vai, vai. Tempo nada abaixo. Desculpa. Tem um reset do padrão aqui. Ai, ô, ô. Qual o céu, véi? Bobinho, véi. Calma, calma. Calma, calma. Ele tá aí, ele tá aí, Fabinho. Só presta atenção, tem bomba. Calma, calma. Não, não tem não. Um minuto, um minuto. Não levanta, Renato. Não se mexe, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Já era, já era, já era. Que merda. São três contra nós dois. Calma. Só segura o ponto. Não dá cara... Nessa porta ele não entra. Ele vai entrar por trás. Olha aí, Renato. Ele vai matar o Rossi, véi. Fica aqui, Renato. Vai. Isso, fica aí, fica aí. Fica aí na perna. Isso, aí, Vinho. Aí, na escada. Beleza. Fica aí, Rossi. Se ele aparecer... Eu vou tacar no Timbu, pô. Rossi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Comunica, se comunica. Tô falando. O microfone aqui não funciona. Tá funcionando, tamo lhe ouvindo. Vinho, a escada, Vinho. Boa! Boa, Zé. Agora não para de mirar não, Zé. Ah, tem outro. É claro, não é animal. Boa, já matei dois. Alguém volta um. Tá com o Johnny, tá com o Johnny. Onde é que tá o Johnny? Achei Johnny. Aqui, aqui, aqui comigo. Boa, Tom. Vamos pra aqui. É a conta que tá fazendo isso. Zé Renato fechou todas as suas... As habilidades dele pra você. Do jogador, pro jogador, jogador. Vitória. Oxe, amigo não aqui. Matei. Nossa, velho. Nossa, velho. Na moral, Fábio. Eu pensei um pouco que é amigo de mim. Elogia, Fábio. Elogia. Porque eu fui cirúrgica aqui, Fábio. Você foi cirúrgica. Você foi um excelente refrego. Eu fui cirúrgica. O Ross mandou aquele. Diga, meu não... Say my name, say my name please. Say my name. Remember my name. Moleque, eu sou muito bom. Ah, eu tô em primeiro, moleque. Pena que não é com meu nick. Mas que vocês vão tomar bem nos cabestos? Ei. Rapaz, eu levei um tiro ali ali... Prozou, Ross. Se eu morrer... Ai, caralho. Porra, essa, viada. Que susto. Estou freando, pô. Estou morrendo, pô. Acabou de estar aqui, Johnny. Estou contigo. Como é que você está comigo? Ali, ali, olha. É que não bota a cara, é pré-fire, meu amigo. No meio da escadinha ali, pô, ele está machucado. Jogou nada de ir, rapaz. Matei, matei, matei. Estou muito bom, mané. Bora, bora. Ele está quietinho, na esquerda. Eu sou um fenômeno. Eu sou um fenômeno, Fábio. Ele ficou um de live. Se ele levar uma topada, ele morre. Sobe os dois. Minho, o que você está fazendo aí? Vai, vai, vai. Vai correndo, meu filho. Vem devagar, não. Vai metendo o dedo. Vai, vai, vai. Boa! Agora mata o cara, finaliza o cara. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, cuidado, Rossi. Pera aí, eu estou achando que quem é tirando o Fábio foi o Rossi. Também. Foi. Boa, boa! Joga demais! Esse é o Fábio como? Fábio como? É o corno supremo! Supremo senhor cornô! Não, não, não. Fábio, eu sabia o que eu estava fazendo ali, cara. Sabia, né? Só para acordar. Foi injeção da adrenalina naquele tiro, cara. Fábio como? O cara estava a verdade. Aí vai ganhar nada. Aiii! A... A... Parece... Parece que o cara estava onde, hein? Ah, ele estava ali à torre da tábua. Parece que o cara que estava jogando muito foi de base, não foi? É... Ai... Cara, ele... Cadê esse cara, velho? Ai, viado. Porra, não matei um, cara. Eu acertei o cara e depois eu fugi da mira de cima do cara, velho. É isso aí, cara. Eu morri sentadinho. O ativador de bomba em posição. Ô, Johnny. Oi. Fica tranquilo. Dá pra desarmar. É, cara. Descensou aí, cara. Ô, Johnny. Quando você tem um raciocínio lento, às vezes você demora pra raciocinar, ainda não? E aí é a hora que o cara raciocina primeiro que você. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Não faz certeza, é. É porque assim, é tanta gordura que aí tem a sinapse atrapalha, entendeu? E assim, a gente fica, bloqueia a velocidade da sinapse. Mas vamos lá, vamos lá. Isso aí nada muda, nada muda. O Vida tinha que continuar com zero que eu. Mas, ô, Fábio, eu não entendi o que você tá prestando atenção nesse tipo de coisa. Eu tô prestando atenção, pessoal. Não, claro. Você é importantíssimo no nosso time, entendeu? Então, pesquisa só um detalhe. Tá bom. Vai ter um código do nosso time, né, velho? Vocês acharam uma bomba? Me cobrir? Ai, ai. Os caras, os caras não estão na parada, não, tá? Quem que jogou lá de mim, velho? Tá deixando tudo aberto. Foi do meu time, viu? Ai, meu irmão. Fica pra FK. Puxa, peraí, pai. Ei, 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 ei. Que isso? Caraca, trava, mané. Fica comigo. Nossa, eu entrei louco ali, velho. Tô subindo, tô subindo contigo. Tô subindo contigo. Fica tranquilo, brother. Tô subindo contigo como eu vou explicar com o carro. Fica com o cara do Austin. Tem um cara, o time dele lá, que tá dando uma mudada para não ter carro. Amor, mata aí. E ai, June? O cara me matou por aí. Esquerda, esquerda. Me matou por aí. Aí meu cadáver é isso aí, tá? Pega meu documento e leva no cemitério pra dizer condição indigente. Eita, boa Johnny. Esse é um agente das forças aliadas. Rato do banhado. É aquele rato do cachorro, rato imundo. É, ele mesmo. Show! Show, carneça. Cheirinho de sua. Indigna de quem tirou certo. É, cara, muito bom. Gastando pra chuchu. É, ô Johnny. Evita ficar, evita ficar correndo que nem o idiota, porque não é só um Silvestre não, tá? Pra tá correndo. Cara, o bichinho tá calado. Não, negão. Só tá em choque. Eu tô em choque, eu tô em choque. Vou, vou, chuvi, chuvi, chuvi. É, isso faz falsar essa parte aí. Só não falei que não. Chocolate com pimenta. Chocolate com... Ué, lembra do Elio de la penha falando boa tarde? Ai, venha não, venha não, venha não. Tem o que aí, Fábio? Chocolate com pimenta. Tem um rapaz aqui, baixado. Caio, tá... Tá ali, sério isso. Ô meu mano. Ele tá me chagando. Tá tomando choque. Eu tô com 3 de vida, cadê o doutor? Cadê o doutor? Cadê o doutor? Você pelo menos tem uma vida pra falar que é sua. Cadê ele mano? Pumba, meu irmão. Ai. Eu fiquei nervoso, ó. Meu amigo. Ele tá onde, ele tá onde, ele tá onde? Vou ver, tem um cara no zap aí, véi. Ah. O que foi que me chocou, hein Johnny? Eu não sei não, pai. Ah, detecido. Isso aqui, ó. Por que eu atirei nele e não quebrou? Você está em shock. Eu atirei no posto mesmo. É, não. Você não atira não, atira. Ele é anti bala. Você tem que chegar e dar coronhada nele. Chegar perto da câmera da tele preta e dar V. Vamos todo mundo junto, todo mundo together. Aqui, 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 aqui. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Tá, vai ter perto. Fé, 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 fé. Quando for entrar nas portas assim, Johnny? Deixa de correr, pô. A gente tá mirado, tá? Uma dica, tá? Uma dica semiziana, tá? Semiz... É semiziana. Eita! Matou o Asterostávio. Cara, o pior que eu matei... O nome... O nome do Lucas tava em cima dele, pô. Por um momento eu hesitei. Asterotô. Ó, calma. Agora, pinho. Abre aqui. Asterotô. Nandatô. Nandatô. Ah, que baiô. Timmy! Eita! Pronto. Agora é só separar. Eita! Plane de terror, Plane de terror. Perfeito. Eita, segue! Quem foi o Cone que jogou o Zé Boneco? O Zé Boneco? Pelo menos... Quem desce aqui comigo? Quem desce aqui comi o Zé Boneco? Bora, bora. Bora! Aqui é Plane de terror velho. Plane de terror, deixa os caras abalados. Deixa os caras abalados. Tem que parar, pra descer. Vamo, 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 vamo. Tem que ter feito pra ter ali? Que eu sei, que eu sei, que eu sei. Que eu sei, que eu sei. Que eu sei, que eu sei. Que eu sei. Consegui fazer o que eu queria fazer. Tem aquilo ali, hein? Abri espaço com uma porra aí embaixo, pode plantar, quem tá com a bomba? Daê! Sobrevivente? Ah, tem só um. É, só um. Pode plantar, Binho. Vai, Binho. Vamos plantar. Binho, entre em qualquer bombinha, pô. Tá aqui não? Não sei. Não, tá essa peste, Binho. Tu não vai entrar doido, né, véi? A gente entrou doido, não entrou não, meu amor? Só eu morri. Pronto, agora só eu proteger. Pronto, ele ficou nervoso. É, já foi. Aí o plano dele, ó. O quê? Ele ali, ó. O Vitor matou o Lucas, por quê? Foi sem querer. Matei, matei, que bomba! Matei! Matei, cara. Ali, ó. Ali, ó. Sentimentos do SMzinho. Você consegue ver aqui a Ubisoft DB Brasil. Por quê? Fiz ruim em matar? Não, porque o Vitor matou o cara da equipe. Matei o cara sem querer, pô. Ah, tá. Ai, ai. Rapaz, essa partida aqui tá estendida, né? É porque é 3-3, né, véi? Ah, isso aí. Tá escutada, véi. Tá escutada. Muito bem, né? Só que aí o Rossi perdeu o ritmo e caiu a posição, né? Ah, é? Só que é, Fábio. Ô, Binho, sobe aqui, Binho. Joga aquele teu Holyfield aí. Chegando aqui. Ele tá botando fucco aí, véi. Foi eu, foi eu. Pô, pô. Vou cá tudo aí. É, cuidado. Pega aí. Pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Ah, fora o tempo do meu pai me deu, seu idiota. Tem outra, tem outra faneira aqui. E? Bom, mas eu tô. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Prêmio, harvesting SW recrude. Mando maneiro. Pega aí. Pega entrar dentro do diabo. Entra aqui no bônus. Gambresso esse cara eu ainda demorei. cobrando ali Nuno, trata aqui na direita. Entra no bônus. Calma, calma, calma. A gente me avisa no corredor na Vikings. Me dá pra você entrar no corredor não precisa matar o barulinho! Meu Deus! O cara que tá me matando, Dior? Eu não tô entendendo, é? Planta, planta, planta que eu tô dando a cobertura, meu amor, vai. Plantar, plantar, jurar. Ai! Meu Deus. Aqui, ó, no ping, no ping. Johnny, nas suas costas, Johnny, do jeito que você tá aí. Boa. Boa, rapaz. Matei o rato, rapaz. Aqui tem play. Aqui tem play, pô. Cara, Joseph Rednish matou sim, velho. Boa, colega. Joseph Rednish. Nós ganhamos. Ô, Fábio, meu problema era só aquecer. Depois que eu aqueci, meu parceria. É isso aí. ROW CLONES. E o vídeo, ele vai ficando por aqui, aproveitando este momento maravilhoso. E muito obrigado pela presença de vocês aqui na audiência deste conteúdo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Ubisoft TV Brasil. E lembrando, gratuitamente gratuita, Ubisoft TV. Até a semana que vem neste mesmo horário. Se despeça, meus amigos. Nossa, que coisa. Não, 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 não. Nossa, cara. Na semana que vem, na semana que vem vocês é renais ou na semana que vem vocês? Na semana que vem vai ser... Ah, eu tenho muita personalidade. Vai ter que ter segredo aí. Ah, fica tinta aí, papai. Vai cantar. É cantar o... Guilherme, 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 Guilherme. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.